Oração a São José de Anchieta São José de Anchieta, apóstolo do Brasil, poeta da Virgem Maria, intercede por nós, hoje e sempre. Dá-nos a disponibilidade de servir a Jesus como tu serviste no mais pobre e necessitado. Protege-nos de todos os males do corpo e da alma. E se for da vontade de Deus, alcança-nos a graça que agora te pedimos. Amém. São José de Anchieta, rogai por nós.